Pessoal, vou falar um pouquinho dessa experiência que eu tive lá na Universidade Nacional de Cultura Física, Esporte e Turismo da Rússia. Foi uma experiência bacana, eu cheguei lá no ano de 1986, foi o primeiro momento que eu cheguei, 1986. Passei um período até 87 fazendo o que eles chamaram de estágio, fui na modalidade de atletismo. Tive contato lá com os grandes especialistas do atletismo daquele país, ainda na época da União Soviética. E durante aquele período foi que a gente conseguiu então um relacionamento bacana, que desencadeou na sequência a minha ida para lá para a pós-graduação, para fazer o mestrado, para fazer o doutorado. E isso começou lá atrás, nos anos 80. Então eu ainda peguei uma União Soviética, num período ainda do sistema comunista, apesar de que 85 assinaram a Carta da Perestróica, mas isso demorou bastante para acontecer. E eu cheguei lá em pleno comunismo, na verdade, porque isso andou até os anos 90, o comunismo muito forte por lá. E aí fui, voltei daquela estágio e na sequência retornei a Moscou para o curso de mestrado. Quer dizer, fui para o curso de língua russa durante um ano e meio, quase dois anos. Bom, enfim, hoje esse curso lá dura um ano. E ingressei no mestrado, fiz o mestrado e fiz o doutorado lá. E tive a felicidade de estudar em uma universidade muito grande, que tem 500 camaradas que dão aula com título de ciência catedrática. Título de ciência catedrática, ele vem bem depois do doutoramento, depois do pós-doutoramento, para você poder receber um título como esse. E laboratórios e aquela cultura esportiva deles, que é uma cultura muito própria deles, do esporte. E foi bacana esse tipo de aprendizado lá. É bem por isso que eu tenho procurado durante esses anos todos, depois da minha formação, criar oportunidades junto à universidade lá de Moscou, para que outros colegas cheguem até lá, para ver o que eles têm de bom. O que eles são de diferente, o que eles são realmente especiais. E eu sempre digo o seguinte, que no conhecimento, na área tecnológica, e até em algumas especificidades da nossa área, eu vejo que eles não têm muito a apresentar, não são tão diferentes assim. Eu acho que outras universidades no mundo todo, que se propôs a estudar uma área muito específica, ficou muito melhor e tem muito mais recurso de conhecimento para nos ensinar do que eles. Mas a hora que fala no planejamento, na organização do treino, na metodologia ser aplicada na prática, eles são impressionantes realmente, eles são muito diferentes do resto do mundo. Porque eles têm isso muito bem estudado, muito bem experimentado, muito bem arquitetado, de tal maneira que você tem muitos modelos desenvolvidos por eles, interessantes na preparação de atletas de alto rendimento. E não só isso, também na área da atividade de empresas, da atividade física, de uma forma geral, para pessoas não desportistas. Então, aí envolve uma questão cultural, que levou eles a dar muita atenção a isso, o Estado dá total atenção a isso. O esporte naquele país é uma prerrogativa do Presidente da República. Você tem um conselho nacional ligado ao Presidente da República, que são os que determinam todas as normas a serem realizadas, feitas e cumpridas no esporte da sociedade. Então, o esporte lá, a sociedade tem acesso, toda a sociedade. E com isso, começaram há muitos anos atrás, estamos na nossa frente, há muitos anos atrás, estamos falando qualquer coisa com mais de 100 anos, 150 anos, 200 anos de experiência, e obviamente que muita coisa que a gente ainda está aprendendo, que a gente está tentando se organizar, eles já têm isso organizado no sistema deles, da maneira que atenda a realidade cultural deles. Então, está aí a deixa. Nesse período, tive encontro com pessoas importantes, como o professor Matyviyev, o professor Yuri Virgoshansky, o professor Volkow, o professor Zatziorsky, que hoje vive nos Estados Unidos, entre outras autoridades mundiais, que nós tivemos a oportunidade de conviver durante esse período todo, que eu tenho de experiência com a ex-União Soviética, depois com a comunidade independente, da europeia, depois agora com a Rússia, propriamente dito. Então, essa é a experiência que eu quis contar para vocês, um pouquinho dela, vou continuar contando aí na sequência. Até mais!